Agora é hora dele, Cacau Menezes, o nosso balanço geral. Vai daí, Cacau! Evento de MMA, dia 8 de agosto deste ano, já está agitando a ilha toda. Organizado pelo goiano Abadio Cardoso Neto e pelo manezinho Rangel, que você vê aí nesse vídeo, e que já formou vários campeões na sua academia no sul da ilha, terá investimento e profissionalismo à altura do MMA. Desde a estrutura para os atletas até a qualidade de transmissão e promoção. Só para ter uma ideia, o Verdun será o comentarista. Apesar de um dia antes com happy hour, badalação e muitos convidados, o RFA FAIG chega com a missão de promover eventos por todo o Brasil com foco na captação de recursos para a realização do sonho de atletas independentes. Hora trabalhar e viver. Rafa FAIG chega com a missão debros 1 doиноnçoinction Tiqueira. Vamos! 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 Ressalta! É dia 8 de agosto, então, portanto, será um dia histórico em Floripa para os admiradores desse esporte, cada vez em maior número no mundo todo. Bye, bye, shalom, ademão.